O que faz de uma vingança valer a pena? Primeiro mote, um cara flagra a namorada o traindo com um argentino e é encorajado pelo melhor amigo a ir até Buenos Aires fazer a festa com as argentinas para se vingar. Ideia de Jerico total, que faz com que eles caiam na estrada e transformem o filme num road movie sensacional. O carro, um opalão amarelo, tem nome, Jorge, e é o terceiro elemento dessa viagem. Vale a pena também pelo elenco. O genial Daniel Furlan rouba a cena e tá impagável como vadão. Amigo solteiro e sem noção nenhuma do caco, vivido pelo Felipe Rocha. Ele, por sua vez, tá sofrendo a famosa dor de corno e é o lado mais sensato desse rolê todo. A Leandra Leal, bom, é a cereja do bolo. Estrela bônus vai pra todo o elenco argentino, que também tá incrível. Outro motivo é o humor que surge da rivalidade Brasil-Argentina, abordado principalmente no viés futebolístico. Com direito a várias e inusitadas versões de The Cime Que Ciciente, música da torcida argentina na Copa de 2014. Aquela que eles perderam no Maracanã. Por fim, mérito do diretor Fernando Fraia e seu time de roteiristas em tratar a masculinidade de maneira leve, evidenciando como essa pose de machão é desnecessária e tóxica pros homens e fazendo a gente rir disso tudo. La Vingança é divertido, altamente capaz de fazer você se identificar e falado num portunhol fluente. Por tudo isso, que vale a pena ser assistido no Telecine.